Olha aí, gente. Olha aí o que essa mosca tá fazendo aqui em casa. É na tampa da panela, ela bota a bunda no buraco da tampa e solta as lavas. Ela lava a ré dela. Aí isso aí é que faz mal, ó. A pessoa vai e não vê porque é bem pequenininha. Aí bota comida nos cantos, no prato que tá descoberto. E cheio de lava a ré dela, ó. Cheio de coisa que ela bota pra fora, que faz mal. Então, ó, dentro desses buraquinhos aí, tá cheio de lavas que ela tá botando. A mosca. Eu peguei no fraga essa mosca. Eu vim aqui, eu tava comendo, bebendo café na mesa. E olhando pra panela e vendo a arrumação da mosca. Eu vou gravar. Eu vou gravar pro pessoal ver, ó, o que é que a mosca faz. Qual é a doença da mosca que o povo fala. É isso aí, ó, que traz um monte de doença que tá dando no pessoal aí, ó. Diarreia, dor de barriga. Olha aí a mosca. Faz tempo que ela tá aí, ó. Só soltando a lava dentro do buraco da coisa. Tem um pedaço de carne ali dentro que vai pro lixo e eu vou lavar isso aqui muito bem lavado. Ó, os buraquinhos das panelas, não confie que ela solta. Eu acho, não sei se cai dentro, mas fica na beiradinha que eu vou mostrar. Ó. Vou mostrar a lava dela. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo a lava da mosca? Isso aqui foi ela que acabou de botar pra fora, ó. Tá vendo só? Isso aqui faz muito mal pra saúde. Isso aqui é a doença que tá dando no povo, ó. É isso aqui das moscas. Não deixem as moscas sentar em nada que for de comida. Nada que vá pra sua boca. Porque dá isso aqui, ó. Aqui é o fundo da tampa. Pelo lado de dentro. A mosca, eu botei isso aqui, ó. No buraco. Aquela mosca lá que tava com a bunda dentro do buraco. É isso aqui, ó. Tá vendo só? Vou tampar aqui de novo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?